Dias dos namorados chegando, eu resolvi trazer uma listinha super romântica pra vocês e ela pode servir pra qualquer coisa, tá? Desde dicas pra presente da pessoa namorada ou namorada ou dicas do que ler pra entrar no clima desse dia, esteja você namorando ou solteiro. Se você não me conhece, eu sou a Carla Cardoso, você tá no GeneGeek, então já deixa o seu like e vamos pra primeira indicação, que é Teto para Dois, da Bessa Leary. Eu sei que esse livro é muito famoso, né? Muita gente já leu, mas sempre tem alguém que nunca leu e eu deixo aqui o meu reforço de que esse livro realmente é muito bom. A história de um homem e uma mulher que não se conhecem e que vão dividir o apartamento, mas eles nunca se encontram. Então, ela trabalha de dia, ele trabalha de noite e quando ela tá no apartamento, ele tá no trabalho e vice-versa. Então, eles nunca se encontram e usam a mesma cama porque só tem uma cama no apartamento. E como eles nunca se encontram, eles começam com uma forma diferente e inusitada de se comunicar, que é por post-it, né? Eles deixam recadinhos dentro do apartamento um pro outro. Eu sei, poderia mandar mensagem, mas eles resolveram se comunicar dessa maneira. Acharam mais íntimo, né? Mais legal de se comunicar assim. Bom, se você quiser saber mais desse livro, eu já fiz resenha dele aqui no canal, então eu vou deixar aqui nos cards e também no final do vídeo eu vou deixar lá na tela final. A próxima indicação é Dumpling, da Julie Muff, que é um livro também muito famoso. Teve muito hype na época. Ganhou até uma adaptação com a Jennifer Aniston, que eu amei também. E esse livro é sobre uma jovem que é gorda e se sente bem com o próprio corpo, mesmo ela sendo filha de uma ex-miss, né? Com tanta coisa de, ah, tem que ser magra e tudo mais. E ela se sente bem, ela toda empoderada, mas muito na superfície. Porque quando ela conhece um menino, fica atraída por ele e ele por ela, ela começa a ver que não era tão confiante quanto ela achava. E pra recuperar isso, ela vai fazer um ato de rebeldia aí e se inscrever no concurso de beleza que a mãe dela organiza. Ela e mais algumas meninas que são fora aí do padrão. Esse é um livro que vai além do romance, do relacionamento amoroso, vai falar sobre autoestima, sobre família, sobre amizades. É um livro que vai te fazer pensar em algumas coisas. A próxima indicação, finalmente, um livro que eu tenho aqui, que é Água para Elefantes, da Sarah Graham. Esse é um romance histórico que vai acompanhar as memórias do Jacob Jankowski, que é um senhor já idoso, que viveu na sua juventude num circo. Ele trabalhou como veterinário e lá ele conheceu a mulher por quem ele se apaixonaria, que por acaso era a esposa lá do dono do circo. Então já imagina a treta, né? E lá ele vai conhecer também uma elefanta muito inteligente que ele vai treinar, vai ser a estrela do circo. Então o livro é todo cheio dessa coisa mágica de circo e de apresentações, de tretas e romances e dramas. E também ganhou uma adaptação com o Robert Pattinson e a Rizzi Wintersman, inclusive essa aqui é a capa do filme, né? E esse aqui é uma das capas que eu, inclusive, prefiro a capa, uma das poucas, né, que eu prefiro a capa do filme do que a do livro, a do oficial, né, original. Eu acho meio feinha. A próxima indicação é de uma série, só que eu vou indicar dois livros dessa série porque são livros independentes, então não importa se você não lê um, lê outro, lê fora de ordem, não tem importância porque são histórias independentes. A série é elementos da Britney Cherry e os livros que eu escolhi para indicar é O Ar que Ele Respira e O Silêncio das Águas foram os meus favoritos. Bom, no Ar que Ele Respira a gente vai ter uma mulher que perdeu o marido, ela tem uma filhinha pequena de 5 anos e para lidar melhor com isso, ela vai passar um tempo na casa da mãe e um ano depois, só que ela volta para a própria casa para lidar com o luto, lidar com as suas memórias do jeito que der. E ela vai perceber que tudo na cidade dela continua igual, exceto pelo vizinho, que todo mundo evita, todo mundo acha meio grosseirão, até meio perigoso, mas ela vai conhecendo aos poucos e vai descobrir que ele tem traumas, por isso que ele é assim, ele também perdeu pessoas que ele amava, então eles vão começar a se conhecer melhor. E o livro vai além do romance aí, tem muito drama, muitas feridas envolvidas e também algumas reviravoltas, até um pouco de suspense no final, que eu fiquei muito surpresa, é um livro que vai te tirar o foda. Em O Silêncio das Águas a gente tem um livro com uma carga um pouco mais dramática, e a gente vai ter a Maggie, uma menina que sempre foi apaixonada pelo Brooks, o melhor amigo do irmão dela. E aí ela sempre teve certeza que ia se casar com ele, quando eles ainda eram crianças, eles combinam de se casar, né? Aquela coisa de brincadeira de criança. Só que ele se atrasa e aí ela fica sozinha lá no local de encontro e ela presencia uma cena muito traumatizante que vai criar alguns transtornos nela, ela vai perder a voz, vai perder a fala e vai continuar assim durante muito tempo, mesmo depois de terapia, mesmo depois de tentar várias coisas, ela vai continuar sem falar. O Brooks vai se aproximar ainda mais dela, eles vão virar amigos durante a adolescência e vão perceber que se ama. Até que acontece uma outra coisa que vai pôr à prova aí, esse amor que eles sentem um pelo outro. Todos os livros dessa série Elementos têm essa carga dramática, mas esse aqui, se eu não me engano, é o que mais te pega, assim, porque não para, gente. É sofrimento atrás de sofrimento, mas o casal é muito fofinho, eu fiquei com muito quentinho no coração. A escrita da Britney, eu sou completamente viciada e eu tô louca pra ler mais livros dela. E a próxima indicação é de um nacional, Nunca Olhe Para Dentro, da Amanda Ágatha Costa. A história acompanha a Bettina, uma menina que ficou órfã aos 8 anos de idade e ela tinha um talento muito grande pra pintar quadros. Só que quando os pais dela morreram, ela perdeu a vontade de pintar, ela não conseguiu mais pintar quadro nenhum. E ela cresceu com a tia dela, que odeia, não suporta ela. Então ela cresceu sem nunca mais tocar no pincel, foi fazer outra graduação. E apesar da tia dela ser insuportável, ela teve apoio dos amigos dela, que são os amorzinhos. E posteriormente ela também vai conhecer um cara que é... Ai, meu Deus, vocês vão se apaixonar por ele também. E aos poucos ela vai recuperando essa paixão que ela tem pelas cores, pela pintura. É um livro que aparentemente é singelo, e ele é realmente singelo, mas ele vai tratar de coisas muito importantes também, como a depressão, como saúde mental, sobre família, sobre relacionamentos. Então é um livro que vai te deixar com um quente no coração, mas também vai te deixar um impacto aí. E até agora eu só indiquei uns romances com drama, com coisa pra você pensar, mas a próxima indicação é uma coisa mais levinha, apesar de que tem um drama e umas coisas tratando de coisa séria também. Ai, gente, desculpa, eu adoro um drama, fazer o quê? Mas é uma coisa muito fofinha, mais levinha realmente, que é Vai Sonhando, da Cintia Zagato. E aqui a gente vai acompanhar uma banda que tá em início de carreira, começando a fazer sucesso, e a gente vai ver o relacionamento entre eles, as tretas, os dramas deles, entre eles, com o empresário, com outras pessoas. E, ao mesmo tempo, a gente vai ter um dos personagens, tendo uns sonhos meio esquisitos, com umas coisas meio fantasiosas, que a gente descobre lá no final o que que é, mas que durante o livro a gente fica assim, sem saber o que que tá acontecendo. E esse livro tem muita, mas muita referência musical dos anos 2000, então se você tem mais ou menos a minha idade, vinte e poucos anos, você vai amar, porque tem muita referência, gente. Tem uma aqui de McFly, que é tipo, só citou, só um negocinho de nada, passa despercebendo, mas pra mim, eu dei uma assortada legal quando eu vi. Tem uns romances muito fofinhos, muito quente no coração aqui, mas também tem coisas de relacionamento abusivo, e tem algumas coisas mais pesadas, mas eu indico muito, porque no geral, a autora soube tratar tudo de uma forma muito leve, então é um livro muito divertido, muito nostálgico, principalmente, que vai te dar muito quente no coração. E é claro que eu não poderia fazer uma lista de romances sem falar da musa maravilhosa, perfeita, Jane Austen, que é autora deste clássico aqui, Orgulho e Preconceito, que é o meu livro favorito da vida. E, né, eu não preciso falar muita coisa, a Darcy e... A Darcy e o Elizabeth, olha aqui o que eu falo. Aqui a gente tem um romance do Darcy e da Elizabeth, que começa com eles trocando farpas aí, mas depois eles vão se conhecendo melhor, mesmo com as intrigas, né, das pessoas. É um romance de época que tem muita crítica social, e é uma coisa que é surpreendente, porque foi escrito no século XIX, tem umas coisas muito à frente do tempo, que eu amo demais esse livro. Mas, pra sair um pouco do óbvio, eu vou indicar um outro livro, que eu esqueci de pegar, mas eu vou botar aqui a capa dele, que é Persuasão, da Jane Austen, que é um livro um pouco menos comentado dela, mas que também vale muito a pena ler. Em Persuasão, a gente tem a Annie Elliot, que é uma mulher que se apaixona por um oficial da Marinha, só que ele tem um grande problema, ele é pobre. E aí a família dela começa a falar, ele é pobretão, não fica com ele não, tu não vai ter futuro com esse cara, ele não tem dinheiro, e aí ela faz o quê? Ela ouve a família dela e não fica com ele. Ele vai-se embora, passam muitos anos fora, e depois de, sei lá, oito anos, muito tempo depois, ele volta, e começa a cortejar a vizinha dela, parece que o jogo virou, não é mesmo? O mundo não dá voltas, ele capota. Só que a questão que fica é, será que depois de todo esse tempo, eles pararam de se amar? Será que ele vai conseguir perdoar a Annie, por ter rejeitado ele? Será que ela vai conseguir, né, se livrar dessas amarras sociais, dessas amarras da família, impedindo que ela se case? Se bem que agora ele voltou rico, né? Esqueci de comentar esse detalhe, ele voltou rico. E aí a gente vai ter as tretas, as intrigas, casal formando, casal separando, críticas, como é característica aí da Jenny Orton, e é um livro que, pô, merece muito mais valorização, tanto quanto o Urgo de Preconceito, né? É um livro que as pessoas não falam tanto, mas que merece também, tem o seu valor. E já que estamos falando de romance de época, eu vou indicar mais um que eu li recentemente, que é o Romance com o Duque, da Tessa Dere. Nesse livro a gente vai ter uma menina pobre, que vai receber de herança um castelo em ruínas, só que já tem um Duque morando lá. Um Duque muito mal morado, por sinal. Quando ela chega lá, eles vão começar a brigar, pra ver quem é o verdadeiro dono daquele castelo. E aí vai começar a troca de farpas, mas ao mesmo tempo eles sentem uma atração pelo outro. Mas é só isso que eu vou falar, porque tem resinha desse livro aqui no canal, vou até chegar um pouquinho aqui pro lado, porque é só você clicar aqui, pra ver o que eu achei desse livro, conhecer um pouco mais da história. E como eu tinha falado, também tem resinha de teto para dois, é só você clicar aqui. Compartilhe esse vídeo com algum seu amigo ou amiga mais romântico que você tem, que eu tenho certeza que ele vai aproveitar muito essas dicas. Te encontro no próximo vídeo. Um beijo. Tchau!